Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia de Lollapalooza Vocês me pediram pra fazer vlog, eu sou péssima com vlogs Mas eu tô aqui no objetivo, na meta de conseguir fazer vlog pra vocês Vou mostrar a roupa que eu tô usando, ó Essa aqui, tipo, tchau Não, vai, vou falar Tô com a sopiceira, com esse colar Com essa, é uma regata E com a pochete, né gente? Segurança aqui Pra eu ficar com o dinheiro bem olhando pra mim, né? Pra ninguém me roubar, pelo amor de Deus E eu tô de leg e essa botinha, ela é super confortável Eu optei por ir com o leg pra eu poder sentar no chão e ficar de buenas E eu coloquei isso aqui porque o clima em São Paulo é louco Ao mesmo tempo que tá calor, tá frio e chove e dá tudo Então eu falei, vou pôr isso aqui, ó Que eu não passo calor E se ficar frio também eu não vou passar muito frio Só um pouco, né querida? Mas eu gostei Eu achei que eu consegui unir o confortável com de buenas E é isso, eu também não tô tão esfarrapada assim, né? E é isso, tô saindo de casa agora pra ir Eu vou com a minha leitora, inclusive Tipo, ela acompanhava o meu blog E aí a gente começou, a gente virou amigas De tanto que a gente começou aí nas mesmas coisas e tal Mas a gente se conheceu porque ela acompanhava o meu blog Olha só, quem sabe no ano que vem eu não tô indo pro Lola com você Olha só, quem sabe no ano que vem eu não tô indo pro Lola Opa, então eu vou levar um tom. 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 Opa. 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 Opa.